E aí, gente, a semana está começando, né? E a gente, às vezes, expõe algumas coisas nossas e sempre tem aquela coisa, aquela frase, né? Que felicidade atrai inveja sim. Essa é uma frase muito conhecida por todos nós. E aí, gente, inveja atrai... Felicidade atrai inveja sim, realmente, mente, mente. Ainda mais quando a sua vida está melhor do que a do invejoso, né? É, lógico que não entra aí. Estação Panty FM.